Esse vídeo aqui, cara, é pra você. Exatamente, você aí que tá na sua casa, acabou de almoçar, tá nervoso pro jogo, já contando a hora pra ir pra Arena da Baixada, ou você que tá no seu trabalho, já tá na hora ali de começar, pô, botar aqui no rádio, no rádio, no fone de ouvido, os vídeos do canal Três Pontos, porque daqui a pouco tu vai dar um miguel no teu chefe e vai partir pra Arena da Baixada. Ah, Thiago, mas o jogo é só nove e meia, mas com aquele bulevar ali, irmão, eu sei que vocês chegam às cinco da tarde, se for permitido. Então, é um vídeo de uma positividade muito grande, é um vídeo pra gente se apegar em motivos que o Atlético tem uma vantagem sobre o Botafogo, no que o Atlético pode se agarrar e saber que ele tá ali na frente do Botafogo de alguma maneira, sabe? É um vídeo pra trazer confiança, é um vídeo pra trazer uma agenda positiva pra esse dia de decisão. Não, a gente não gosta tanto de um dia de decisão, mas a gente gosta também pra ter pensamentos positivos, porque se for pra ter só negatividade, fodeu, né? Então, eu separei cinco fatos, não são opiniões, são cinco fatos que eu acredito que o Atlético leve grande vantagem contra o Botafogo e eu acho que, de alguma maneira, nos coloca com alguma vantagem nesse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Lembrando que se você for lá na KTO, se você tiver confiante mesmo no Atlético, for lá na KTO e resolver apostar na vitória do Atlético, seu dinheiro multiplica por 2.05. Lembrando, você pode botar o código 3 pontos lá, se for o seu primeiro depósito, supondo. Vamos lá, vamos fazer as contas. Se inscreveu lá na KTO, usou o código 3 pontos, botou 100, que é 120, porque eu te ofereço 20% de bônus. Você tá muito confiante na vitória do Atlético, você bota lá 120 pra multiplicar por 2.05, tu vai ganhar quase, pô, 250 reais. É isso? É isso, é por aí. Eu não sou muito bom de conta não, mas é por aí. Olha a oportunidade que eu tô te dando. Seguinte, vamos lá falar desses motivos, dessas razões pra gente tá confiante, dessas razões pra gente tá acreditando no furacão hoje. E a primeira de todas é algo mais campo e bola. A gente vai falar de fatores fora campo e bola, mas essa especificamente é mais campo e bola. E eu queria trazer o nosso meio campo protagonista, podemos dizer assim. Eu acho que a gente leva uma grande vantagem em relação ao meio campo do Botafogo pela importância que a gente dá ao setor diferente do Botafogo. Eu vejo muita força no ataque do Botafogo e na defesa do Botafogo. A gente tem mais força ali no meio campo. E acho que até pelos personagens que a gente tem, né? Ontem a gente, inclusive, debateu na live se Fernandinho e Eric não eram ou não formavam a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Eu acredito que sim, que hoje os dois formam a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Então, eu acho que só esses dois comparado à dupla de volantes do Botafogo, que também é uma boa dupla de volantes com o Titi, com o Danilo Barbosa, com o Marlon Freitas, independente de quem jogar. Mas eu acho que o Atlético leva vantagem. E quem jogar mais à frente, eu também acho que compõe muito bem esse sistema. Se for Christian, se for Terence, se for Vitor Bueno, se for Alex Santana. Acho que tem grande chance do Alex Santana entrar titular. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente não tem nenhuma prévia de escalação, mas eu acredito que seja muito provável. Então, assim, acho que é um setor onde a gente pode gerar muitas vantagens e evitar transições da equipe do Botafogo, sabe? Porque o Botafogo, ele é uma equipe que ele transiciona muito bem ou utilizando os pontos ou numa faixa central, né? Por exemplo, contra o Corinthians, viralizou muito um gol que o Titi ia sair ali da pressão e acaba saindo o gol ali do Eduardo, do Botafogo. Eu acho que o nosso meio-campo não permitiria que essa saída de pressão acontecesse, sabe? Então, eu sinto que o nosso meio-campo, com o Fernandinho, principalmente, tem muita capacidade criativa e com os outros caras que jogarem, porque eu acredito cegamente que a gente vai jogar com realmente três volantes dessa vez. E eu acho que tem muita capacidade competitiva. Então, aposto muito nas nossas fichas nesses três volantes. Acho que daria um peso legal ao nosso time, um peso competitivo e um peso também na hora ali de se impor fisicamente contra a equipe do Botafogo, recuperar a bola mais rápido, saber pressionar melhor. Então, é o primeiro motivo. O segundo é a força das nossas referências, sabe? Porque eu acho que o Atlético tem cinco referências muito fortes. Uma, eu não tenho certeza se vai jogar, que é o caso do Davi Terence, mas não deixe de ser uma referência muito forte. E as nossas referências são Bento, Thiago Heleno, Fernandinho, Davi Terence e Vitor Rotti. Esses cinco caras, eu acho que eles são muito diferentes dentro do futebol brasileiro. Óbvio que o Botafogo também tem as referências deles. O Tiquinho Soares, tem o Lucas Perri no gol que é muito forte, tem o Cuesta na zaga, tem no meio o campo próprio o Tietê, tem o Eduardo no meio, tem ali os equivalentes, né? Mas se tu para pra pensar nos principais jogos da temporada até agora do Botafogo, por exemplo, jogo na Sul-Americana contra a LDU em casa, eles não conseguiram se sobressair tanto, sabe? Os jogos, assim, mais pegados, a gente não tem uma prova que esses caras crescem tanto como os caras do Atlético. Jogadores do Atlético desde a temporada passada, onde esses caras estão jogando juntos, a gente tem uma demonstração dessas referências do Atlético serem muito decisivas. O Fernandinho é esse maestro, a gente viu o Terence sendo fundamental contra Estudiantes e contra Palmeiras, a gente viu o Vitor Roque sendo fundamental contra Estudiantes e contra Palmeiras, a gente sabe que o Thiago Heleno, ele cresce muito, então são referências preparadas para esse tipo de jogo, sabe? O Bento também é um goleiro muito pronto para esse cenário, então eu confio muito nas nossas referências, acho que eles crescem bastante nesse momento. Acho que não tem como não falar do escolarismo, né? O escolarismo não está mais no nosso banco de... O escolario não está mais no nosso banco de reservas, mas o escolarismo continua. Eu sei que o escolarismo, em muitos momentos, ele pega um caminho que nem todo mundo concorda, que é um caminho mais voltado para a defesa do que propriamente dito para atacar, mais voltado para um jogo sem bola do que para um jogo com bola, mas a gente tem que respeitar Luiz Felipe Scolari quando o assunto é Copa, né? Não é à toa que já foi campeão da Libertadores, não é à toa que já foi campeão da Copa do Brasil, até com o time limitado que tinha o Palmeiras naquela temporada de 2012, mas o homem sabe jogar Copa. Se você for levar em consideração o Luiz Castro, a grande conquista do Luiz Castro em relação à Copa é uma Copa do Emir no Catar, enquanto o Filipão tem um histórico muito superior nesse sentido, sabe? Então, se for para dar chutão, vai dar. Se for para segurar o zero, vai segurar. Mas o sentimento que a gente tem, pelo menos que eu tenho em relação ao Filipão, é que o homem sabe jogar Copa como poucos técnicos do futebol brasileiro. Talvez seja o treinador mais copeiro e passou os ensinamentos para o Tour e querendo ou não ele está no clube, né? Eu acho que a participação do Filipão nos bastidores antes desses jogos de Copa e esse jogo contra o Botafogo é um deles, vai ser fundamental para passar confiança, para passar tranquilidade e para a gente ir para cima do Botafogo, não tem muito mistério. O fator Arena da Baixada, eu acho que é um fator muito importante, todo mundo sabe que o Atlético tem um aproveitamento absurdo na Arena da Baixada, que todo mundo, quando vem jogar na Arena da Baixada, acaba tremendo de alguma maneira, é tanto que o Botafogo não ganha na Arena da Baixada há 15 anos. Ah, mas o Botafogo estava na merda, o Atlético estava bem ano passado, no momento decisivo, quando o Botafogo precisava ganhar para se garantir na Libertadores, foi um 3x0 e a gente sabe que a torcida tem uma contribuição muito grande nessa força do Atlético na Arena da Baixada, teve naquele jogo contra o Botafogo e é uma torcida que sabe jogar o jogo de Copa, né? É uma torcida acostumada a esse tipo de jogo, ela sabe a hora de intervir, ela sabe a hora de cantar mais alto. Então, acho que o fator da Arena é fundamental. E para terminar, cara, o fator experiência em mata-mata, né? É um Atlético muito mais cascudo que a equipe do Botafogo, é um Atlético que foi se formando a partir dessa experiência em mata-mata, foi se formando a partir dessa experiência em confrontos eliminatórios, tanto que os títulos recentes e as principais grandes campanhas recentes vêm desses confrontos eliminatórios, enquanto o Botafogo é um time que ainda vai chegar nesse ponto, acabou de receber um investimento da SAF, antes era um coadjuvante do futebol brasileiro, ainda não tem essa rotina e esse costume de decidir jogos de Copa. Então, assim, eu acho que são motivos que têm muito valor, sabe? São motivos que mexem muito com a equipe, são motivos que potencializam muito o Atlético. E, repito, não que o Botafogo seja um adversário acessível, já foi recentemente, mas não é mais, só que eu acho que a gente tem total condição de se impor na embaixada, é isso que eu espero. Repito, eu acho que essa comissão técnica, essa diretoria, no final das contas, ela sabe o caminho do mata-mata, esse elenco sabe o caminho do mata-mata, e que chegue 9h30 logo para a gente fazer uma grande partida e levar a vantagem possível para o estádio Nilton Santos. Valeu, tamo junto, é nice.